O que é que é pessoal daqui é o Dr. Master e sejam bem vindos ao Tony Hawk's Pro Skater HD A remodelação do jogo original Tony Hawk para Playstation 1, computador, entre outras consolas e sistemas de jogos Este aqui foi um dos melhores jogos de skate até hoje, pelo menos aqueles que eu gostei mais E vai fazer relembrar muita gente que jogava este jogo antigamente Porque está uma réplica mesmo, mapas, skaters, está uma réplica muito, muito boa Infelizmente vocês não estão a ouvir aqui uma música de fundo porque eu não posso mostrar a excelente banda sonora deste jogo Porque senão o meu vídeo ia levar a strike, já que são músicas que estão sob direitos de autor Bem, mas vamos lá ver isto aqui, vamos rever para uns e vamos dar a conhecer a outros Temos o Tony, que é o skate principal do jogo Temos a Emily, temos o Jake, temos o Chris, lembro-me deste aqui, nos outros jogos acho eu Temos o Andrew, temos o Eric, temos esta aqui, em que eu achei bastante piada a ela A Pastrana, que... Pastrana? Pastrana? Algo assim parecido, que nem sei dizer o nome Que eu até já passei mais do que... Já passei uma fase, já tenho outra pista desbloqueada Outra coisa desbloqueada, temos o Mullen, este aqui é bastante conhecido Vamos jogar aqui um pouco com o Tony, com o Tony ainda não desbloqueia nada Mas vamos aí pessoal Vamos fazer... Mesmo o modo de carreira, está ali Vamos fazer o modo de carreira sim, temos o Single Sessions, o Free Skate e o Carreira Vamos fazer só aqui um pouco para vocês verem que objetivos, que tipos de objetivos é que nós podemos fazer aqui Eu não sou grande jogador disto pessoal Lembro-me em pequeno que era muito melhor do que eu sou agora Eu acho que se eu jogasse contra mim em pequeno, eu hoje em dia ia perder É, acreditem Bem, no momento tudo temos que começar a apanhar aqui algumas coisas Temos por aqui espalhado, por exemplo, letras Olha, temos aqui já um A Vamos ir apanhá-lo aqui assim, este A Vamos também fazer assim alguns truques, eu recordo-me de alguns Eu adorava fazer grinds, estava sempre a fazer isto, parecia um mute E era um mute na altura mesmo No caso, não me recordo que ideia que eu tinha na altura, mas já era bem pequeno Bem, eu não vou apanhar estas letras, vou tentar fazer assim alguns truques para não estar a amassar-vos ali só com as letras Já fiz isso com outra personagem, por isso já mostro também outra pista E vai Eu não me recordo como se faz muita coisa Gosto de fazer alguns, mas sinceramente não me recordo da maioria Aqui caí Eu queria também mostrar a animação da queda para vocês verem que não podia estar melhor Sinceramente eu vou cair aqui, olha, vejam ali, o sangue Parece que está assim um pouco artificial Mas agora vocês podem pesquisar por este jogo Por exemplo, para o PlayStation 1 ou mesmo para o computador Há muitos anos atrás, não me recordo há quantos E agora comparem, foi muito bem remodelado e está muito, muito idêntico mesmo Vou tentar fazer alguns truques que dê mais assim alguma pontuação Sei lá, aqui este que vai me dar 4 mil e pouco Não é grande coisa, mas melhor que nada Aqui vou só dar algum balanço para chegar aqui Partir isto e fazer isto Vocês têm várias coisas para fazer em cada pista E podem encontrar montes de objetivos, sempre diferentes Ah, não virei aqui Devia ter virado mesmo a última da hora Tinha ficado bem melhor Vamos fazer um manual, acho que é assim que se chama Nose Calma Agora vamos terminar com um Com um Shovit Eu não sei muito bem os nomes dos truques pessoal Eu já em pequeno não me recordava e também Já fui mais fã de skate, haver skate do que andar de skate Acho que nunca andei mesmo de skate Queda épica que não mostrou toda, não sei porquê Bem, vamos terminar aqui com um Sei lá Com qual é a coisa Vão com uma queda linda Eu sei pessoal, não sou grande jogador disto Mas isto para mim Faz-me recordar muita coisa Olha, fiz dois objetivos Nada mal Vamos então também trocar de skater E trocar de De coisa De De pista De pista Mas não é pista, é arena vá Nós agora vamos aqui com esta menina Onde é que ela está Onde é que isto está Aqui, vamos com esta menina aqui pessoal Com a t-shirt bonita da Volcom Ela também parece bonita E vamos aqui para uma pista que é a School 2 Esta pista aqui para mim é das minhas favoritas O resto está tudo bloqueado Eu apenas tenho esta desbloqueada com ela Porque vocês têm que desbloquear em cada um Mas agora não vou fazer carreira Vou apenas fazer free skate Vou andar ali a brincar a fazer truques Vou tentar fazer bons truques, está bom? Vocês vão ver já que é o início pessoal Que isto aqui é mesmo uma escola E é super irritante É sempre esta campanha aqui A tocar, a tocar, a tocar, a tocar Vou tentar ganhar aqui algum balanço E fazer aqui já algumas coisas E deste deu-me Olha, deu-me mil pontos só Aí, que pouco Uish Foi mesmo a tempo esta aqui E terminar com Mil e tal pontos Não, não gostei Olha, vamos ficar aqui presos um pouco Calma, calma Tentar aguentar Tentar aguentar Tentar aguentar Tentar aguentar E... É melhor se ir já E sete mil ainda Nada mal, nada mal pessoal E vamos tentar agora saltar aqui por cima Não, não deu para saltar ali por cima Bem, vamos mudar de sítio E vamos dar aqui um salto bem grande Que ainda assim se vamos conseguir aguentar ali Não aguentar, mas não faz mal Ele muitas vezes dá para conseguir Aguentar aqueles saltos muito grandes Eles nos avisam logo ali que o salto é grande E nós temos ali também um... Tipo um carrinho de golfe Irritante Que passou por mim Que deve estar... Está ali Vamos tentar apanhá-lo Por isto por aqui Campanha chata Cala-te Vamos pelas casas Temos que ir mesmo ali Por aqui Au Por aqui Ai... Mas acho que ele já foi longe Eu acho que vamos ignorá-lo Vamos tentar fazer aqui alguns truques Ali Devo ler um pequeno glitch Um pequeno bug gráfico Nada de mal Ele passou aqui É difícil de segui-lo É rápido Eu não me recordo daquele carro Nem sequer muito desta... Desta... Desta arena Sinceramente Recordo-me muitas mais Mas desta não Já li os pombinhos irritantes Olha ele, olha aquele Anda cá, anda cá, anda cá, anda cá Anda cá Ixi, se ele vira tão rápido Acho que não vamos conseguir apanhá-lo Eu queria tentar fazer um grind por cima dele Anda cá, segurança Anda cá Ai, vira para o outro lado Uuuu... Perseguição, perseguição Estás por cima Ah, ele não faz nada Ah, não faz nada Ah, bom Ih, está aqui o símbolo da monster Quem é que daqui gosta de monster? Está a fazer aqui uns truquezinhos Vamos saltar por aqui Duplo, boa Subir Eu aqui nesta pista Como não conheço também Não sei se existe assim Algumas partes secretas Que nós possamos partir Estes pombos aqui estão engraçados Vamos Ih Boa Vocês conhecem... Eu ando de skate Digam aí, quem é que anda de skate pessoal? E conhece alguns truques que querem me ensinar Ah, eu nunca andei Por isso também poucos sei Já E muito menos Eu me recordo agora que deixei de jogar jogos de skate Deixei simplesmente porque Nunca mais me apareceu assim nenhum Que me viciasse muito Muito, 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 muito Ganhar aqui só um bocado de balanço Para irmos saltar por aqui Ah, não deu para saltar Ah, vamos tentar saltar aquilo Fazer tipo um salto bem longo Vamos tentar ir por aqui Temos de ganhar balanço por aqui Não, não Temos de ganhar balanço noutro sítio Aqui talvez Mas não, isto vai ser pequeno demais Será que ali no outro lado dá um sítio melhor para dar balanço? Não se esqueçam que aqui só estamos em modo free skate Ou seja, não há tempo para nos incomodar É só jogarmos mesmo E talvez por aqui agora Aqui já tenho mais alguma velocidade e... Não Ah, é perfecto Mas vamos para outro sítio Cara no chão Ou seja, agora Pergunto também Gostam do jogo de skate 3 Skate 1, 2 e 3 Um jogo da Electronic Arts Que... Trouxe uma nova forma de... De usar um skate Com o controle de... Seja de console Seja de console Ou teclado Teclado não sei se tem Acho que não tem Mas pronto, foi um novo tipo Acho que não existe para pensar sequer Mas... Foi um novo tipo de skate O que é que vocês acham? Eu sou mais... Sou mais de jogar aos antigos É este tipo de skate Onde nós temos os botões mais clássicos O skate Skate 1, Skate 2 e Skate 3 Trazem um tipo de controles bem diferentes Que eu não gostei muito sinceramente Não foi muito o meu estilo Uma coisa aqui Vamos fazer agora aqui um... Um no uso manual Uh... Calma... Agora... Agora um manual Calma... Calma... Temos que equilibrar Agora saltamos E não terminamos com nada Foi muito fraquinho Ah... Eu queria tentar estes dois Eu sei que dá para fazer assim Com... Duas vezes Nunca consigo Eu sei que dá Será que se ganhar mais bola Se conseguir dar assim um salto maior? Agora... Assim... Não... Não dá Já estou farto de partir a boneca Vamos aqui para uma... Vamos aqui para um... Off pipe Eu acho que há alguns por aqui... Ah... Deve haver alguma coisa por aqui Ali... Sabe alguma coisa desta parte? Ih! Consegui! Uau! Quando eu não queria consegui Vamos... Soltar... Aqui... Não! Não! Reto ao chão! Reto ao chão! Pareceu no parkour do Minecraft Isto aqui é mesmo mais para eu recordar Só eu não... Não... Não me interessa ser bom chegador sinceramente Interessa-me aqui é divertir Que o jogo é super divertido E dá para entrar aqui! Isto é rampa mas nós vamos em grande Mais um pouco 4... 5... 6... 7... Isto é que chega de abusar Fizemos 15 mil pontos num só... Truque! Boa! Ah! Nós também podemos tirar uma espécie de Spider-Man nas paredes Querem ver? Vejam aqui Spider-Master Uau! Aqui não! Aqui foi fail! Olha aqui! Spider-Master... Spider... Fail! Spider-Master... Não dá para fazer nesta! Ah! Sequer não dá mesmo para fazer nesta pessoal! Vamos tentar subir mesmo... Ganhar mesmo... Muita balança para fazer um bom truque! Iiii... Mais... Iiii... Quase! Podia ser muito melhor! Calma! Temos de fazer... Um monte de pontos! Nossa! 60 e 75 só por aquilo! Quase! Quase consegui! Fazer ali um... Um... Alto combo! Temos de tentar fazer um combo bem grande vai! Boa! Não! Ih! Foi salto fraquinho! Ih! Caiu outra vez! Epá! Não! Eu tenho que... Tipo! Não posso fazer duas vezes o truque seguido! Boa! Boa! Ah! Boa porcaria! Vamos dar uma volta mais por aqui! Ah! Aqui não há nada! Passo bem! Vamos... Ah! Vamos tentar dar esse salto agora vai! Não! Que dá para ir para aqui? Não! Ih! Tira a boneca contra a porta! Vamos tentar dar este salto agora aqui! Agora vamos aterrar bem! Vamos aterrar bem! Vamos aterrar bem! E... Fiz porcaria antes de aterrar! Vamos tentar aterrar bem! Iiii! 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 Uau! Iiii! Bem antes de terminar! Já mostrei aqui! Um testa-me que era mostrar o jogo! Eu não sei se dá para interagir com aquele... Com aquela carri pana ali! Mas... Faz mal! Só espreitar aqui! Uh! Tem aqui um... Um bom... Um bom... Uma boa rampa! Tentar fazer aqui o máximo de combo! Não! Ah... Foi pouco! Vamos tentar dar aquele salto! Vamos mesmo a suicida agora! Como é que vamos a suicida? Assim! Hahaha! Não era assim! Não era assim! Volta atrás! Volta atrás! O que eu queria fazer? A suicida era... Nós irmos aqui! Assim! Saltamos para ganhar balanço! E agora de repente... Um salto bem grande e... E agora tive uma ideia! Podemos ir ali para o lado! Está ali uma parte! Devemos giro! Deixa eu lá ver! Isto aqui é o que eu gosto mais de fazer nos jogos de Secretaria! Estão de andar aqui a brincar o tempo inteiro! Há pouco fizemos quatro vezes! Não foi? Ah! Três! Não! Eu tenho que fazer mais a seguir! Deixa eu ver aqui uma coisa! Hummm! Cheguei a ganhar balanço! É ali para a esquerda! Acho que dá para ir! A balanço! Assim um bocadinho balanço! E agora saltamos! Para aqui! Boa! Aí! Um salto muito grande! E claro que não íamos conseguir! Big drop! Um salto muito! Muito grande! E bem pessoal! Isto foi o Tony Hawk! Isto para mim foi mais um recordar de um jogo que eu comprei! Agora na promoção Steam! Apenas comprei três jogos! Dois Sonics e este! Mas para mim é mesmo um recordar! Espero que vocês também tenham recordado! Ou então tenham conhecido! Vocês podem jogar este jogo por exemplo no emulador da Playstation 1! Assim é de bordo! Ou então podem concluir pela Steam! Mas eu recomendo para ter ainda mais uma experiência mais saudosista! Uma experiência mais melhor boa! Que não existe essa palavra! Podem jogar pelo emulador da Playstation 1! Já sabem pessoal! Gosto favorito! Tem todos os vídeos! Que ajuda sempre bastante na divulgação! E se não é inscrito! Inscreve-te! Para poderes acompanhar! Livestreams! Todos os jogos e tudo mais aqui no canal! Fica bem! Um grande abraço! E até à próxima! Vamos fazer aqui uma... Um truque final! Uma queda final! Que... Um truque final! Um truque final! Um truque final! Um truque final! Obrigado.